E aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês pelo feedback do vídeo de ontem de TheQBox, onde vocês deixaram seu comentário e seu like lá, me dando várias ideias de como é que eu vou tratar dessa série aqui no canal. Eu quero agradecer de coração mesmo, muito obrigado. Sem mais delongas, fiquem agora com mais um vídeo do TheQBox aqui no canal. E aí galera do Android Gamer, que fala com vocês, é o Roberson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo de TheQBox, que ontem o feed do vídeo de TheQBox foi bem legal e eu gostei bastante e vamos lá. Eu espero que eu não fique dando esses lags. Puta cara, caramba. Puta, como eu ia... Eu ia matar essa cachorra, cara. Ah, vou lhe matar. Apareça. Merda. Caralho, como assim, velho? É um deus, velho? Caralho, cara. Caralho, eu pensei que era ela. Eu pensei que era ela, cara. Você é maluco, é? Bora, bora, bora. Pra cima, pra cima. Caramba. Matei, viado. Bora. Bora, vamos lá, vamos lá. Já morri várias vezes. Agora a gente tem que dar uma volta por cima, né, cara? Toma. Double kill. Bora, cara. Caramba, como assim, velho? Não sei. Matei. Pelo menos eu matei um. Olha essa... Esse... Coisa bonito, cara. Eita, caralho. Ó. Tem um de sniper ali. Não pode dar mole, não, cara. Olha. Isso. Isso. Bora, a gente já tá aqui. Eita, caralho. Eita, caralho. Poxa, cara. Não era pro ruxar, velho. Não era pro ruxar. Vamos lá, vamos lá. Oi, qual foi? O cara vai aparecer ali, ó. Eita, ferro. Toma, viado. Como assim? Caralho, mano. Caramba, acabou. O que é pra que esse cara aqui ia me pegar bonito, cara? Deixa eu ver. 5 barra 7, velho. Bora mais uma mãozinha aqui pra gente se redimir, que essa aqui foi uma merda, cara. Bom, galera. Eu voltei aqui. Estamos nessa sala aqui que eu nunca gravei aqui pra vocês. E vou ver se a gente consegue pegar esses caras, velho. Vou ver. Vamos lá, vamos lá. Caramba. Não, 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 não. Oi, é? Quem é o próximo? Caralho, o cara saiu na hora certa, velho. Puta. Merda, aqui no beza, aqui no beza. Como assim? Ali eu pego, cara. Ferrou, ferrou. Atrás, velho. Atrás. Caralho. Os caras invadiu já com tudo aqui. Ah, não, pensei que era... Puta que pariu. Vou ruxar. Isso. Caralho. Caralho, é o que tem que fazer o trabalho, né, velho? É claro. Bora, bora, bora. Na moral. Caralho, tá carregando. Tá carregando. Poxa. Pô, tem um ódio, caralho, mano. Que ódio que me dá quando eu vou pegar a arma dos caras e a arma do cara tá carregando na hora que eu vou usar, velho. Na hora que eu mais preciso, a arma dos caras tá carregando. Isso. Como assim eu não peguei? Como assim eu não peguei? Como assim eu não peguei? Ora, não joga agora, não. Joga agora, não. Corre. Acelera, Jesus. Acelera. Acelera muito. Joga, cara. Putz, travou. Ferrou. Ferrou, cara. Caralho, velho. Travou com a miséria da bomba na mão, cara. Você acha que é assim, é? Claro. Ferrou, 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 ferrou. Caralho, subiu dois, cara. Bora, ligada. Bora. Eita, no B, tá do caralho. Caramba, velho. 20 de vida. 20 de vida. Será que tem nego aqui? Não, eu acho que não tem, não. O bagulho é cá mesmo, velho. Olha, olha. Olha. Liguei uma lega mó aliviado. Bora, hora de virar o jogo. Tô nesse aqui. Isso. Caralho. Ferrou, ferrou, ferrou. Puta que pariu. É, pelo menos tamo em primeiro, cara. Tamo em primeiro. Tamo fazendo uma boa partida. Bora, bora pra cima, velho. Bora pra cima que a gente tem que ganhar esse troço aí. 29 barra 25. Bora, bora pra cima. Os caras tão rushando direto. A gente tem que fazer o mesmo, velho. A gente pode deixar os caras subir, não. Isso. Caralho. Que kill linda. Que kill linda. Olha, levei um tantinho de vida aqui de alguém, viu? Bora, me dá cobertura aí, pavilão. Me dá cobertura aí, pavilão. Me dá cobertura aí, pavilão. Puta que pariu. Carrega, carrega, carrega. É, triple kill. Bora lá, galera. Bora, 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 bora. 32, cara. Os caras não podem chegar mais perto, não. Senão ferra pra gente aí. Isso. Puta, ferrou. Cinco de vida, cara. Cinco de vida. O que não dá pra fazer, não? Não dá, não. O que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra. Bora, galera. É 30 barra 34, cara. Bora dar mole, não. Eu botei o bagulho errado. Bora. Kill. Quem é que vai ser o maluco disso que vai subir aqui? Puta, quase. Caralho, bora. 38, 38, 39. Bora, só mais uma, só mais uma. A última é minha, caralho. É o piruleta mesmo, hein, doido. Mas enfim, galera. Ganhamos 40 barra 37. Foi uma partida tensa, porém eu gostei bastante. 15 barra 7. Fizemos uma boa partida. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mais uma vez. Não sei nem se eu falei isso ainda. Eu não criei o clã ainda, porque quando eu fui criar o clã, eu vi que é precisável de 100 diamantes pra poder criar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no shopping, aqui perto de casa, e vou comprar um gift card pra poder comprar diamantes. Já que eu vou demorar pra caramba pra comprar, pra adquirir aqui esses 100 diamantes. Então é mais provável que eu vá lá no shopping, sei lá, não sei que dia. Mas assim que eu for lá no shopping, vou comprar um gift card, vou colocar diamante aqui pra poder criar o nosso clã e chamar a galera pra poder entrar aí. Por isso que eu não criei ainda. Enfim, deixe seu like se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho